Foge, 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 vai, 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 ele tá atrás de mim, Família Rex, corre, vai, vai, sai da água Ele tava caçando um Fúria da Noite, Família Rex, e eu tava tentando seguir ele, mas ele agora que tá me seguindo Sai, 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 vai, vai, ele tá com um pedaço de Fúria da Noite na boca, mas ele tá me seguindo Não sei porque ele não engoliu ainda aquele pedaço de Fúria da Noite, mas ele tá vindo atrás de mim com tudo Eu sou muito lento, velho, muito lento, eu já cheguei a uma fase de um Nander normal Ele tá muito atrás de mim, foge, foge, vai, 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 eu cheguei a fase de um Nander normal, Família Rex Mas esse não é meu tamanho, ai, não, vai, 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 corre, 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 ele tá acabando com tudo Ó, ele tá me seguindo, velho, não, 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 corre, 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 corre Por que ele tá me seguindo, Família Rex? Ô, pagou de me seguir? Ufa Parou, ele foi pro mar Família Rex Eu estou tentando me tornar um adulto, eu estou na minha adolescência Não, 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 ele tá me seguindo Foge, vai, 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 eu tenho que arrumar algum lugar pra me esconder, Família Rex Eu acho que ele, ufa, ficou preso ali, ele é meio burrãozinho, viu Mas, eu tô tentando encontrar um local pra me esconder aqui, Família Rex Porque tá difícil aqui, eu sobreviver, eu já consegui crescer bastante E quem não assistiu os primeiros episódios dessa série, esse é o terceiro Corre lá na playlist, assiste os outros episódios que você vai amar Família Rex, eu gostaria de deixar um abraço aqui Para os meus inscritos Antônio Ferreira Marizélia Gustavo Isabela Lua Maria E Luiz Fernando Eu tô aqui tentando sobreviver de Nander Mas, tá difícil Eu vou muito lento, meu voo é muito lento Não, velho, ele tá me seguindo o tempo todo Meu voo é muito lento, ainda bem que ele não engole aquela carcaça Porque se ele engolisse aquela, deixa eu tentar dar um rasante aqui Pra tentar fugir Se ele não engolisse aquela, se ele engolir aquela carcaça O próximo ele engolir só eu Ele não para de me seguir, Família Rex, ó Vai, foge, foge, foge Vai, 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 vai Vamos, vai, vai Eu vou dar um rasante aqui pra baixo agora pra ver se eu consigo despistá-lo Só que até meu rasante é muito lento, velho, ó Eu sou muito lento, Família Rex Deixa eu ver se eu consigo despistá-lo Não Sai Deixa eu ver se eu consigo morder Morde Ele tá me chutando Peraí, peraí Toma Isso Hum, eu vou tentar desmaiar ele, Família Rex É isso Não, errei Não, velho, minha oportunidade É isso mesmo que eu vou fazer Deixa eu recarregar Vai Não, vai demorar um pouco pra recarregar Deixa eu tentar ficar voando ao redor dele aqui Mas ele não para de me seguir, ó Ele tá tentando me atacar Eu vou tentar Ó Isso Tóxico dele Vai, vai, vai Tóxico Vai Isso Ele tá bravo, tá bravo Ele não pode morder porque tá com a carcaça na boca, Família Rex Ó Toma Tóxico Isso Deixa eu tentar pousar Pulei em cima dele Isso Vai, vai, vai Ele só não pode largar essa carcaça Vai Toma Não, eu errei Velho, minha mega tá horrível, Família Rex Que mira é essa, Família Rex Tá passando vergonha, velho Vai, vai, vai Toma Tóxico, 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 tóxico Isso Ai Ele tá pulando em cima de mim, Família Rex Provavelmente Eu não sei porque ele não larga essa carcaça Mas, por enquanto Pra mim não tem nada melhor Deixa eu tentar carregar aqui Carreguei Vai, agora eu vou acertar Toma Isso Acertei Vai, ele tem que desmaiar Eu tenho que desmaiar ele, Família Rex Vai Spill Spill Tô conseguindo jogar pelo menos um, ó Ele não Ele, os ataques dele não tão fazendo muito efeito Porque ele não tá usando plasma Se ele usar o plasma aqui eu me quebro Na caia Aí, ó Vai Só que ele não desmaia, Família Rex Eu acho que tá muito fraco o meu ataque Opa Ele paralisou ali Deixa eu tentar aqui Ó, dei outro aqui Outro É muito fraco o meu ataque Eu acho que é isso Ele paralisou, Família Rex Opa Andou de novo Não tá sustindo muito efeito Meus ataques nele Eu acho que ele não tá nem ligando pra mim Deixa eu tentar morder ele aqui Toma Mordidão Mordidão Isso Morde Morde Vai, 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 vai Cadê? Não, corre, corre Ele tá brabo, ele tá brabo Vai, vai, vai Corre, ele caiu na água Eita Não, 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 não Velho, ele tá brincando comigo, Família Rex Toma Isso Toma Vai, vai, vai Isso Toma aqui, ó Isso Morde Morde a asa dele Morde a asa dele Não engole isso não Não engole isso não Morde Isso Vamos Deixa eu ver Carreguei Não Velho, eu não tô acertando os espinhos nele Eu vou tentar sair daqui Só que ele não me deixa em paz, velho Eu não posso nem voltar pra casa Porque senão ele vai descobrir onde é meu esconderijo Vai, 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 vai Fode, foge Ixi, eu toquei fogo na carne Se eu toquei fogo e saí da boca dele Família Rex, ele não paga de me seguir Eu vou tentar dar um signal nele Aqui nas árvores Porque ele é muito grande, então Ele fica preso, provavelmente Vai Deixa eu ver se eu conseguir Isso Vem agora Vem agora, molecão Ó Dei o signal Agora Eu vou voltar pra casa Tentar me esconder Porque As coisas estão difíceis por aqui A sobrevivência tá bem complicada Família Rex Deixa eu ver se eu tô com fome Ali já tô com fome Então deixa eu procurar Tentar caçar Um fúria da noite Família Rex Essa Esse é meu dilema Eu tento caçar fúrias da noite Ó, ele tá preso ali ainda Eu tento caçar fúrias da noite Para Me alimentar Até porque Eu tenho que treinar, né Então Como é que eu treino? Caçando fúrias da noite Eu vou tentar caçar um fúria aqui Ó lá Tem um ali na água tomando banho Eu vou tentar caçar ele Já vou chegar Dando espinhada nele Agora eu tenho que acertar Vai, vai, vai Tentar desmaiar Amanhã eu vou tentar desmaiar eles Isso Acertei Acertei, acertei, acertei Cadê? Ele tá vindo Ele tá vindo Toma Vai, vai, vai Toque isso, toque isso nele Toque isso nele Não Toque isso Toque isso Cai, cai, cai Velho, esse fúria Ele Cadê? Caiu? Não, ele tá fúria Caiu Aí, família Rex Amanhã é essa Eu tô treinando muito Para conseguir derrotar os fúrias E agora eu só Mordo 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 Pronto Acabei com ele Agora eu só Me alimento Esse é meu dilema Até eu crescer Ficar bem grande E depois que eu ficar bem grande Eu me vindo Daquele fúria Das trevas Sobre a Rex É isso aí Vou me alimentar bem Aqui eu tô ouvindo um bagulho Muito alto de água E provavelmente Eu estou ouvindo um bagulho de água É o fúria das trevas Deixa eu ver Ele provavelmente está por perto Então tem que tomar cuidado Porque se ele engoliu aquela carcaça Já foi Nada é tóxico Ele ainda está preso ali Deixa eu ver se ele está preso ali ainda Não, ele não está preso não Está tranquilão Então Já que ele saiu Ele está na água ali Eu vou tentar entrar de vez Ali na caverna Eu acho que ele nem entra na caverna Mas eu vou tentar entrar de vez ali Antes que ele me veja Ele tenta me caçar o tempo todo Familiar Rex Amanhã eu fugi Ele está na água Está ali, caiu Está tentando voar atrás de mim Não consegue E eu Emboco na caverna Até porque Ele não consegue entrar aqui Então eu fico aqui na caverna bugada Quando ele vem Eu entro na caverna E aí ele não consegue me pegar De jeito nenhum Eu vou tentar esperar a noite cair Vou esperar um tempo aqui na caverna Já me alimentei E vou ficar seguindo essa rotina Até eu me tornar Um adulto Familiar Rex Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois É um truque Familiar Rex Eu saí aqui para caçar Mas eu estava ouvindo por aqui Uns gritos de Nader Mas não de Nader Comum Era de filhotes E pelo que eu estou vendo aqui Tem tipo um casal aqui de Nader E o Fúria das Trevas está ali Familiar Rex Eu já me sinto tipo um protetor Porque eu sou o mais forte dos Nader Mas Eu tenho que achar esse filhote Eu tenho certeza que eu ouvi o filhote se gritar Eu vou tentar Isso Vai, 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 vai Ele Toma Isso Ele me bateu Vai, vai, vai Cai, cai, cai Ele vai cair, ele vai cair Ele está fugindo Vai Ele vai cair Familiar Rex Ele vai cair Ele vai cair Foi muito bem feita Eu acertei perfeito Ó Ele só Ele só fica comendo Familiar Rex Ele come muito Caiu 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 Isso Eu consegui derrubá-lo Vai, 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 vai Deixa eu ver como ele é realmente Ó Eu não consigo Deixa eu tentar Jogar aqui Poder nele Vai, vai, vai Isso Deixa eu tentar Permanecer Ele Então eu já sei Como eu posso derrotá-lo Familiar Rex Eu tenho que primeiro Desmaiar ele Ó Deixa eu continuar Jogando espinhos nele Então primeiro Eu tenho que desmaiar ele E depois Acabar com ele Mas ele é muito forte Se meus pais Tivessem usado essa tática Eles teriam acabado com ele Familiar Rex Vai, vai, vai Morde, morde, morde Morde, morde Só que eu não consigo Acabar com ele Ó Eu acho que o efeito Tá passando Velho Ó O efeito Tá passando Deixa eu tentar Dar umas mordidas Mais aqui Morde Não, não O efeito Tá passando O efeito Tá passando Vai, vai, vai Deixa eu ficar de longe Aqui Familiar Rex A visão noturna Já tá ligada Só que ela é muito ruim Ó Não, não, não Ele ficou bravo Agora comigo Ele também tinha hino Toque escopento Não, não, não Foge, 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 foge Deu muito errado Vai, 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 vai Ele tá atrás de mim Familiar Rex Ui, consegui fugir Velho, eu não consigo lutar com ele ainda Com esse tamanho que eu tenho Mas Eu já descobri Como posso derrotá-lo Familiar Rex Então Nós já sabemos Que eu posso desmaiar ele E ainda eu sou Um garoto Um adolescente Então eu já sei Que eu vou poder desmaiá-lo E aí sim Acabar com ele Quem sabe Eu posso até carregar ele E jogar no vulcão Porque aí Como ele é um Fúria Das trevas Mas aparentemente Ele é Glacial Glacial se refere a gelo Então Ele vai queimar na lava Então é isso que eu vou fazer Se vocês concordam E achou Interessante Uma ideia Deixem nos comentários E é isso aí galera Valeu Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho Da notificação Não esquece de deixar Aquele likeão Para fortalecer E agora eu vou Partir para minha casa E me tocar Até eu crescer Mais um pouco E aí Se vocês gostarem Da série Eu retornarei Valeu Família Rex Fui